O deputado bolsonarista Zé Trovão, aliadíssimo de Bolsonaro, teve a sua prisão decretada pelo não pagamento de pensão. O que é uma hipocrisia, né? Porque o cara viaja para os Estados Unidos com recurso próprio, mas não paga pensão. Esse é um cidadão de bem bolsonarista que também foi acusado de atacar fisicamente a esposa. E eu comecei a relembrar vários outros casos de hipocrisias bolsonaristas do típico cidadão de bem. E nesse vídeo nós vamos desmascarar várias hipocrisias dos bolsonaristas, porque eu tô de saco cheio dessa gente. São cidadãos de bem? Não, nós somos cristãos, mas não promovem o amor, só o ódio, a violência e a hipocrisia. Mas qual é o caso mais hipócrita dos bolsonaristas? Eu esqueci de algum? Coloca aqui nos comentários se eu esqueci de algum. Você concorda que eles são hipócritas? Então like no vídeo. O que você acha do bolsonarismo? Isso é importante, quero saber também a sua opinião. Como eu falei, like no vídeo e se inscreva no canal. O Zé Trovão é aquele deputado bolsonarista que tem um chapelão. No passado, ele mesmo admitiu o uso de farinha, mas não farinha para fazer bolo, mas farinha da pura para ser colocada no nariz. Ele mesmo falou isso. É um deputado insignificante que correu atrás de André Janones, treslocado, para atacar fisicamente o Janones, como se o Janones fosse a esposa dele. Porque ele faz isso com a esposa. Uma situação bastante estranha, pelo menos a esposa o denunciou. E ele teve a prisão decretada, ou melhor, é, foi, teve a prisão decretada, porque ele não está pagando pensão. O mandado de prisão ainda não foi expedido, porque ele tem cinco dias para pagar o valor. Aparentemente é um valor pequeno de cinco mil. E ele acabou culpando a Câmara dos Deputados. Falou, não, porque a Câmara tem um sistema, aí esse sistema não mandou, não sei o que tem. Ah, faça-me um favor. O deputado Zé Trovão, ele tem pelo menos um ponto que eu admiro nele. Porque nesses mochilões que os bolsonaristas estavam fazendo, nessas viagens psicodélicas junto com o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha pedia reembolso da Câmara dos Deputados, mesmo não sendo viagem oficial. Ah, não viajei lá, eu participei, tem uma agenda oficial, eu quero reembolso. O Zé Trovão pelo menos não cobrava o reembolso da Câmara. Mas se ele tem recursos para viajar para o exterior com recurso próprio, por que ele não paga pensão? Esse aí é o cidadão de bem que fica devendo pensão? O que é interessante é que esse Zé Trovão teve um áudio vazado há um tempinho criticando o Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro, ele não é um bom exemplo. Olha que cara hipócrita. Ele não é um bom exemplo porque tenta resolver tudo no grito. Esse áudio foi vazado, foi um áudio de três meses antes da campanha, o Bolsonaro ficou chateado quando o áudio foi vazado. Pô, Zé Trovão, eu apoiei tanto ele. Foi um cara que, pô, eu passei férias com ele, viajou comigo e agora fala que eu não sou um bom exemplo porque eu fico gritando. Bom exemplo é o Zé Trovão, né, que usava farinha pelo nariz, que perseguiu o André Janones, agrediu o André Janones na Câmara dos Deputados, naquele bate-boca com o Nicolas Ferreira, que parte para cima da esposa. Pô, esse é o exemplo do Zé Trovão. Mas é a típica hipocrisia bolsonarista. Ficou muito revelada com o caso do Jair Renan. Porque o Jair Renan, ele se virou réu, está sendo acusado, né, porque criou uma empresa de fachada, tomou dinheiro do banco, não pagou, tem informação de quadrilha, falsificação, um monte de problema de corrupção. Só que o que escandalizou os bolsonaristas não foi o fato do Jair Renan ser um corrupto, mas sim o fato dele ter um namorado, o Diego Pupi. Isso escandalizou mais os bolsonaristas do que o fato do Jair Renan ser um corrupto. Eles dizem que nós não temos bandidos nem corruptos de estimação. Mas criticam o Jair Renan por ele gostar de homens? Ficam escandalizados por isso? Esses são os cidadãos de bem, um bando de hipócritas. Esse é o bolsonarismo, que revela sua hipocrisia em vários outros episódios. Um episódio que me chamou muita atenção foi do Teomário Mota, que era um senador de Roraima. O Teomário Mota, pra vocês terem uma ideia, ele fez parte da tropa de choque de Bolsonaro durante a CPI da pandemia. E assim, eu via que esse cara era um completo alucinado. Tava nojo de vê-lo falando. E foi descoberto que o Teomário Mota, ele tirou a vida da mãe da própria filha. Cidadão de bem. Mas, tem mais. Porque a própria filha denunciou o pai, o Teomário, por toques inapropriados. Você sabe o que eu tô falando. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Toques inapropriados íntimos. Olha só a mente do antigo desse cara. Bolsonarista. Bolsonarista. Tropa de choque. Cidadão de bem. Defendo os preceitos da família. Tem mais algum outro caso? Coloca aqui nos comentários. Essa semana a gente teve um. Que foi do Rubinho Nunes. Esse foi escabroso. Rubinho Nunes, bolsonarista, quer ficar... Vereador de São Paulo. Quer ficar perseguindo o Padre Júlio Lancelotti. E aí ele tem um projeto que foi aprovado. Pra punir. Em até 17 mil reais. Quem faz uma doação de alimento pro morador de rua. Então se você... Então tô brincando. Vai ali na padaria pela manhã. Vai comprar um pão. E tem um morador de rua ali que pede o pão. Você vai. Compra o pão na padaria. E entrega pra ele. Junto com uma água, um suco de laranja. A polícia vai preparar você. Vai te multar. Porque você não está cadastrado para fazer a doação. Ele fez isso para punir o Padre Júlio Lancelotti. Porque ele detesta o Padre. E aí... Agora ele quer prejudicar toda a população de rua. Ele quer exterminar a população de rua. Porque cria uma burocracia para fazer a doação. Que leva assim... A inviabilidade de qualquer tipo de... Doação, assistência, acolhimento possíveis. E aí o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou. Vamos vetar esse projeto. Mas os bolsonaristas falaram alguma coisa. Mas não falaram nada. Claro que não vão falar. Não vão falar. Não vão se posicionar contra. Como não se posiciona contra o Zé Trovão. Quando saíram o escândalo que ele acabou. Atacando fisicamente a esposa. Ah, o filho do Lula. O filho do Lula tem que ser julgado e condenado também. Que seja investigado. Se for punido, que seja preso. Que pague pelo crime que ele cometeu. Não é porque filho de Lula. A ou B. Agora, bolsonarista ficar em silêncio. São cidadãos de bem. Defendem a família. Igual esse projeto do PL. Da interrupção gestacional. Eles tem uma visão. De que o ataque físico. Acontece num beco escuro. O cara pega, arranca a roupa. E já vai. Não é assim. É em casa. É o pai. É o tio. É o avô. É o padrasto. É o primo. Que seguidamente vai lá e promove o ataque. Sem nem que a criança saiba o que está acontecendo. Mas eles querem proteger a família. Querem proteger nada. São os arruaceiros. São os baderneiros. E agora tem um outro caso de um influenciador. Chamado Ronaldo Souza. Que aqui na plataforma é conhecido como Gato Galáctico. É um influenciador muito popular no segmento infantil. Mas vira e mexe e solta uns apitinhos aí de cachorro. Essa semana causou uma polêmica. Porque ele estava com uma camisa verde. Tomando leite. Fazendo alusão ao partido do tio Adolfo. Você sabe do que eu estou falando. E várias postagens mostravam que ele tinha coincidências muito esquisitas. Que remetiam ao partido do tio Adolfo. E os bolsonaristas ao invés de condenar saíram em defesa do cara. Não levantaram nem... Não, 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 não. Isso aí é alucinação de esquerda. Eu estou cansado da hipocrisia bolsonarista. Estou cansado. Já deu no saco o que os bolsonaristas fazem. Não aguento hipocrisia mais. Não aguento hipocrisia mais.